DJ Niki Demo Pitareira Produção Bengela tá lidar, Lubango tá lidar, Luanda tá lidar, o povo tá lidar Catratô, Catratô, Catratô Tá, 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 que eu vou suboi sapinto, doce tipo samba pito Isso é tipo Kidibuê, Catratô e quita bate Sou sapinto vou romper, da produtora PP Lixo não quero saber, dou boleia no HD Catratô tá soluçar, gasolina eu vou meter Nas bomba tão bastecer, nas bomba tão bastecer Benguela tá lidar, Lubango tá lidar, Luanda tá lidar, o povo tá lidar Catratô, Catratô, Catratô Catratô, Catratô Catratô, Catratô Catratô, Catratô Catratô, Catratô, Catratô Catratô, Catratô Catratô Tudo por nada tá bem complicado, cada um que tem carro Despensamos várias sequelas, depois dizemos que o mambo tá gato Catratô, o nosso core é Catratô Catratô, Catratô Se tem mal aí que consultar, que levanta da cadeira, pula só Já não vou falar mais de carro, pode me bater, pode me amarrar, português bonito eu não falo Casule saia do caminho, Catratô tá vindo com muita pressão Benguela tá lidar, Lubango tá lidar, Luanda tá lidar, o povo tá lidar Catratô, Catratô, Catratô Catratô Escutem bem, não há melhor produtora do que pais da produções Catratô Não há melhor pais a produções do que a produtora Catratô decidi Catratô 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 Catratô